Irecê registra dois novos óbitos no último boletim. Estamos chegando com o boletim Novo Coronavírus Irecê. Números atualizados na manhã desta quarta-feira, 31 de março. Um oferecimento, Tecnóculos, Autoposto KF, Clínica Semi, Laboratório Semi, Alf e Material de Construção em Madeira, Shopping do Médico, Pomada Gladiador, Elixir da Vida, Ney Esportes Entran e Iressol. Região de Irecê registra 107 novos casos. O número de casos ativos é de 385. Irecê registra dois novos óbitos. O total de mortos na região chega a 230. A Bahia registrou 3.924 novos casos. Foram confirmadas 120 novas mortes. Mais de 14 mil casos ativos na Bahia. No Brasil foram confirmadas mais 3.780 mortes nas últimas 24 horas. São 318 mil óbitos confirmados pela Covid-19 e 84 mil novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Imagens do Shopping do Médico, onde você encontra tudo para a saúde. São três endereços em Irecê. Aqui na Praça Teodoro Sampaio, em frente ao Hospital Geral Dr. Mário Dorado Sobril, na Avenida Caraíbas, em frente à Clínica AME, e também na Augusto Pereira Nunes, em frente à Igreja Universal. Lá você encontra tudo para higienização nesse período da pandemia. Shopping do Médico. O momento é crítico e requer muita atenção. Continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos e evite ao máximo aglomeração. Até amanhã. E para você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM e ativa o sininho para receber notificações das nossas próximas publicações. E aí E aí E aí E aí